Antes de mais nada, boa noite. Uma coisa que eu vi muito parecida é que Tondela parece-se muito com o Maputo. As pessoas e tudo. E eu já sabia que vocês iam se rir. Mas não faz mal, eu sei que vocês não acreditam. Um dia, não vou dizer mais nada, um dia vocês vão ao Maputo e vão perceber porque é que eu digo isso. É só porque a cultura não tem fronteiras. E nós estamos aqui, e o nosso propósito aqui hoje é exatamente esse. É quebrar preconceitos, quebrar essas barreiras, juntarmos a vocês, especialmente Portugal, tem uma história tão grande, tão profunda, com Moçambique e com África, que às vezes até me dá doidói aqui no coração e pensar que nós estamos muitas vezes tão distantes. Então, eu só queria pedir uma coisa. Gostaria que vocês nos recebessem, como têm feito, de braços abertos, Portugal é um povo fantástico, por isso mesmo estender os seus braços pela África inteira. Que vocês serão sempre bem-vindos em Moçambique. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL